Olá, seja bem-vinda, bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica. Hoje a gente vai fazer mais uma aula usando madeira de demolição, mas que pode ser qualquer placa de madeira que você tenha aí, e um jeans velho que você ia jogar fora porque tava muito feio, rasgado, né? Não dava nem pra doar, por exemplo, que é o caso desse aqui. Então, eu... essa aqui é uma parte do jeans, que é a parte da perna, e eu tirei os bolsos dela, ó, tirei os bolsos, e eu tinha um bolso a mais sobrando de uma outra calça aí, também, que eu tinha desfeito pra fazer uma bolsa. A gente vai usar esses três bolsinhos da sua calça jeans, uma parte de baixo da perna, juntamente com uma lata pra fazer um kit, combinando aqui com a placa que é pra organizar o seu escritório, fazer também um porta-treco usando o jeans. E pra dar um toquezinho bonitinho na nossa peça, a gente vai usar um vidrinho vazio, esse aqui, no caso, é um vidro de remédio que eu tomei esses dias, que eu fiquei com pneumonia, mas eu já sarei, e eu achei muito fofinho esse vidro, gente. Então, eu guardei, porque eu tinha certeza que eu ia saber onde eu iria usar ele. A gente vai usar com essas florzinhas lindas, olha! Esses girassóizinhos, que fofinhos! Aí, esse vidrinho vai virar um vazinho, que a gente vai colar aqui na madeirinha pra dar um charme pra nossa peça. Então, como que você vai tirar o bolso da sua calça? Aqui, no caso, ó, você vê que eu não tirei só o bolso em si, a parte da frente. Eu tirei tudo, ó, com a parte de trás, pra ele ficar costuradinho aqui e ter uma base aqui atrás, pra gente ter bastante cola pra passar, pra poder fixar bem na madeira. A madeira, ela tava atrás desse jeito, olha! Daí, eu deixei pra você ver como ela tava. Eu lixei, lixei o mais que eu consegui. Se você tiver uma lixadeira, aquelas... Assim, que lixa um monte, vai ficar muito legal. Mas, como eu não tinha, eu lixei só assim na lixa mesmo que eu tinha aqui. Passei uma tinta azul mais clara. Daí, varia da cor que você quer fazer. Eu quis continuar a cor do jeans. Então, a gente vai seguir nesse tema. Secado aqui, a gente vai usar um azul um pouco mais forte. E depois, dá uma envelhecida com gel envelhecedor. A gente já fez esse jeito, que eu gosto bastante, num vídeo que eu deixo aqui no card, que a gente faz, em que eu te mostro como fazer também, com madeira de demolição, um porta-retrato super fácil de fazer. E a gente também usa esse esquema de cores e gel envelhecedor. Então, eu deixo aí no card pra você ir lá ver depois. Agora, com a tinta de baixo seca, a mais clara, por exemplo, que você quiser usar aqui, espera ela secar bem e vem com a tinta mais escura por cima ou a outra que você quer contrastar. E você vai passar, ó, em toda a peça. Vou passar só esse pedaço pra você ver. E vem logo em seguida com o paninho umedecido, tirando um pouco o excesso, ó. Vou escurecer um pouco com preto aqui, pra ficar uma cor mais escura. E já vem, logo em seguida, tirando o excesso. Agora, eu vou passar um pouquinho daquele gel envelhecedor que eu mostrei pra vocês e tá... Que eu mostrei pra você e já tá seca aquela tinta que eu passei agora pouco anteriormente, tá, ó. Esse gel envelhecedor, ele é meio... É gel, né, então ele é mais fácil de ser aplicado. Vou passar aqui um pouquinho pra você ver. Eu vou fazer assim agora, ó, nesse sentido. Que bonito. Pra dar uma leve escurecida na nossa peça. Posicionei meus bolsinhos, ó. Eu não colei ainda, só mostrei aqui pra vocês. A câmera não pega tudo, então eu vou levar um pouquinho aqui, ó. Ó, o vazio, querido. Que bonitinho. Aqui eu coloquei, vou mostrar o que eu fiz nele. Eu comprei as margaridinhas, né, que é um arranjinho, que eu comprei numa loja de decoração, que vende embalagem, essas coisas. E o vidrinho de remédio com cola universal, eu colei, juta em volta só. Olha que bonito que fica. Daí, ela vai dar um destaquezinho, ó, vai ficar aqui. Depois, em pezinha, eu vou mostrar pra você como vai ficar. Vai dar um destaque, essas florzinhas muito fofinhas. Depois, a gente vai colar esse vidro com cola quente, pra ficar bem preso. E agora, os bolsos a gente vai colar com cola universal. Ó, pode pôr a mão aqui dentro. E passar a cola. Tudo bem aqui em volta, pra ficar bem colado, pra não ficar caindo quando você puser as suas coisas, né, caneta, pincel, essas coisas. Pode ser também com cola quente, tá? Você colar os bolsos. Você vai colar o fundo da sua perna, que você cortou um pedaço, com cola universal também. E vai colocar essa bolsinha que virou dentro de uma lata que você tiver aí, se você quiser. E vai, ó, só dobrar aqui a calça, pra cobrir toda a lata. Olha, que fácil. Ai, meu Deus. Esse porta-lápis é o mais fácil do mundo, né? Olha que bonito. E utilizou a perna que você ia jogar fora da sua calça. Ó, que legal. Daí, a gente vai colar uma margaridinha aqui, um girassolzinho, pra acompanhar o vazinho que vai ficar no nosso organizador com bolso de calça. Você pode colar com cola quente. Passei a colinha quente aqui, ó. Hi, 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 que bonitinho, olha. Aqui ficou o nosso porta-lápis com a latinha e o jeans que a gente tá reciclando. Duas coisas, hein, reciclando. Jeans que você não tava usando e uma lata. Olha que legal. E olha que lindo que ficou o nosso conjunto. Ai, que fofo, amei. Coloquei minhas coisas, minhas tesouras. Esse vazinho ficou muito fofo. E olha esse porta. E olha essa lata decorada. Que linda que ficou. Ficou muito show. E você também, eu vou colocar, pode colocar ganchos aqui atrás, porque eu vou pendurar na parede, pra ficar mais, pra ter mais espaço aqui na minha mesa. E também vou colocar ganchos aqui embaixo, pra pendurar mais coisas ainda. Ai, ficou muito fofo esse conjunto. Eu amei. E a gente reciclou lata, madeira que é pro lixo e calça velha que tava aí jogada na sua casa. Olha quanta coisa legal dá pra gente fazer. Espero que você tenha gostado dessa aula, o tanto quanto eu gostei. Foi muito legal e facinho de fazer. E você faça pra você, pra deixar tudo organizado e lindamente aí na sua casa. Se você quer receber sempre vídeos assim, bem legais e fáceis de fazer, se inscreva no canal, pra você sempre receber as novidades. E ativa o sininho, pra você vir correndo quando eu subir vídeo aqui pro canal, toda semana, pra você aprender a fazer coisas lindas e fofas assim, pra sua casa. Ai, que fofinha essa geração. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, deixa o joinha aí e o seu comentário aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus